A paz do Senhor para todos vocês, e hoje eu estou aqui com a abençoada Érica. Isso mesmo, veio aqui e passou por um tratamento na casa do Pai, tratamento espiritual. Como foi, Érica? Pessoal, espero que todos vocês tenham a possibilidade de sentir a presença de Deus assim como eu senti, e que a casa do Pai continue fazendo maravilhas na vida dos outros assim como eu tenho certeza que Deus fez na minha hoje. Que seja sempre esse canal de bênção na vida de todos que passarem pela presença de vocês. Muito obrigada de coração. Érica, Deus te abençoa e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe.